Música Olá, é um prazer tê-lo em nossa cidade. Nós do São Paulo Convention and Visitors Bureau desejamos que a sua estada aqui em São Paulo seja tudo de bom. Acessando o site visitesaupaulo.com, você vai ficar sabendo de tudo que acontece em nossa cidade. Acesse ou interaja através das redes sociais do São Paulo é Tudo de Bom. Então, gostaríamos de agradecer a sua contribuição do Runtex, porque é através dela que a Fundação trabalha para receber você cada vez melhor. Tenha uma boa semana e bons negócios. Música 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 Música